Olá, você que curte o nosso canal, tudo bem? Então hoje vamos falar aqui no canal sobre o que eu poderia ter feito diferente na construção da casa da chácara. Sempre que a gente tem uma obra pronta, a gente fica se perguntando o que poderia ter sido feito que não foi feito. Então analisando hoje a nossa casa de chácara uma coisa que eu poderia ter feito seria um cômodo só para lavanderia, que a nossa lavanderia ficou ali no corredor lateral da casa, bem ali aonde tem também a nossa churrasqueira ali, né? Então hoje pensando direito, poderia ter feito um cômodo para lavanderia, né? Ali a gente poderia guardar os utensílios de limpeza, guardar ali vassoura, rodinho, baldes, ficava num lugar fechado e mais seguro, né? Então isso é uma coisa que vendo hoje eu poderia ter feito. Qual outra coisa que eu poderia ter feito, né? Seria ter mais um quarto, né? A gente fez a casa ali de 80 metros quadrados, dois quartos, sendo um suíte, um banheiro, né? E ali a sala junto com a cozinha ali, um cômodo bem grande, né? Então vendo hoje, né? A gente tem bastante terreno, poderia ter feito mais um quarto, né? Bom, vendo também o que eu poderia ter feito diferente, né? Quartos maiores. Os quartos, né? Os dois quartos, ele tem 3,5 por 3,5, tá? Então poderia ter feito maior. Poderia ter feito 4 por 4, 5 por 4, poderia ter feito maior, né? Ia ficar com um ambiente melhor, né? Poderia ter feito também, né? Seguindo a linha dos quartos aí, o mesmo alinhamento, poderia ter feito banheiros maiores também. O banheiro lá, os dois, né? Tem 1,5 por 2,5, tá? É um tamanho até que bom, razoável, mas se fosse maior, né? Ia ser melhor, né? Muitos questionam também no canal aqui a questão da garagem, né? Por que eu não pensei em fazer a garagem ali? Tem uma varanda grande, né? Tem ali praticamente 100 metros de varanda, só que não dá pra guardar o carro ali. E até na parte lateral ali, que eu subo a rampa, né? Ali eu não penso em fazer a garagem ali, porque ali fica muito próximo do alambrado, né? Muito próximo ali do vizinho, né? O vizinho ali é um terreno baldio, né? O mato cresce muito. Eu tenho medo ali de pegar fogo e de alguma forma passar pro meu lado, né? Então eu quero ficar longe do alambrado ali, né? Então da casa até o alambrado tem praticamente ali uns 4 metros, né? Então eu quero ficar longe do alambrado, né? E do outro lado, né? Com a cerca da divisa ali tem praticamente 2 metros, né? Mas ali já é um terreno, né? Que tem ali alguém morando ali e tal. Então já não tá abandonado, né? A garagem pensamos, né? Em fazer futuramente na parte de baixo ali, naquele platô que a gente tem. A gente pensa em fazer algo por ali, tá? Então é interessante, né? Que tem algumas coisas que a gente vai vendo depois, né? Que a gente poderia ter melhorado. Mas assim, do jeito que tá, né? Tá bom, graças a Deus, tá nos atendendo, né? Mas a gente começa a ver algumas coisas, assim, que poderia ter sido melhor, né? Que a gente tem espaço, tem terreno, né? Tem ali a questão da varanda ter sido muito grande também, né? Então a gente poderia ter invadido um pouco mais a varanda ali, principalmente na parte de trás, né? Deixar ser a varanda maior na parte da frente. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Fiquem com Deus.